Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma maravilha de lançamento que é esse modelador de doces alfabeto e eu vou ensinar uma montagem assim bem bacana que vocês podem estar montando aí nas caixinhas para dar de presente e vocês podem estar montando também para vender na rua pessoal eu vou estar usando aqui ó quatro brigadeirinhos de ninho tá que eu misturei o ninho com mais um pouco de ninho com o pozinho vermelho tá então eu fiz uma misturinha aqui né vermelho com ninho e o ninho puro e eu vou estar decorando colorindo com o pó para decoração dourado egípcio da fab misturadinho com álcool de cereais tá então é uma mistura assim tá fazendo muito sucesso só vou estar usando um pincel também para pintar e vou estar colocando nessa caixinha por último tá que é um lançamento também já faz um tempo que a embalar que lançou e ela é muito linda e essa caixinha eu vou levar para mim vender meus brigadeiros e esta caixinha eu vou fazer a gente também para levar para vender e com certeza o pessoal vai amar tá muita gente vai comprar então agora eu vou fazer aqui meus brigadeirinhos é e vou mostrar para vocês como ele vai ficar lindo pessoal lindo lindo primeiro eu vou abrir aqui a minha embalagem a gente aqui eu já separei as letrinhas que eu vou usar né que eu vou fazer aqui love a gente tá aqui é love né então eu vou mostrar para vocês como que eu vou usar eu guardei as minhas gente aqui num potinho porque eu gosto de guardar tudo no potinho ele tem também também o interrogação e o arroba tá não falei isso para vocês né não mostrei direito mas eu guardei um potinho aqui o restante e agora eu vou fazer aqui esse letreiro love tá vamos lá né deixar e ele vai caber o brigadeiro bem certinho vamos ver aqui ó ó cabe bem certinho já brigadeiro de 20 gramas e até umas 22 gramas acho que dá bem certinho tá gente bom então vou lá o l gente olha tem uma um pininho atrás aonde que se vai encaixar né encaixou ali bem certinho e agora nós vamos fazer a letra l né então a gente coloca aqui e vamos ver o lado certinho aqui para mim fazer bem certinho para vocês ó daí encaixa lá né E você vai dar uma apertadinha para o brigadeiro modelar aí você vem soltando aqui ó na parte de baixo olha que lindinho gente maravilhoso ficou espetacular olha que bonitinho pessoal nem eu sabia que ele era tão delicado né agora a gente vai colocar o ó né vamos fazer os outros aqui deixa o l aí vamos lá né ele é bem delicadinho se não vamos entrar bem certinho o brigadeiro dá uma uma arredondadinha nele dá uma apertadinha aí dos lados para ele caber bem certinho tá então vamos aqui para letra ó né E aí gente eu achei a coisa mais linda do mundo essas letrinhas pessoal essa minha caixinha vai arrasar e eu vou arrasar nas vendas com essa caixinha eu vou levar ela para vender junto comigo vou levar para vender lá na rua ó dá uma uma amassadinha deixa ele meio ovalzinho se ele não entrar tá bom e agora vamos fazer a letra V E aí 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 para o maridão para namorada quando ela quiser dar um presentinho quando ela quiser fazer uma um 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 agradinho na volta do trabalho né gente aí ó Que lindo, né? Uma data especial. Amei, amei, de paixão, pessoal. Pronto. Gente, maravilhoso. Eu tô apaixonada por esses brigadeiros. Gente, agora nós vamos finalizar. Porque lindos eles já estão, né? Aqui eu tenho a tampinha do pozinho para decoração dourado egípcio da marca FAB. É o mais lindo, é o mais bonito, gente. É o dourado mais lindo que eu acho, tá? Eu vou fazer aqui uma misturinha do pozinho. Com o álcool para cereais 93,8 e NPM, tá? Álcool para cereais, tá bom? Da marca FAB também, esse álcool para cereais. Mas eu vou colocar assim, bem pouquinho, só pra gente fazer a misturinha, tá? Vamos lá, vamos ver se deu certo. Ó, a gente mistura aqui. Deu certo, gente. Mostrar para vocês mais de perto, olha. E agora nós vamos pintar aqui somente aonde que tem a letrinha, tá? Ó. Ai, gente, é maravilhoso esse dourado da FAB. Olha como ele fica perfeito. Perfeição, gente. Muito perfeito, muito perfeito. Gente, tá super em alta esse alfabeto, tá? Pintadinho, você pode pintar ele com dourado, com um pozinho também, misturadinho no álcool de cereais rosa, né? E conforme é a festinha, conforme o pedido da cliente, né? Então, você faz aí, tá? Tem que misturar sempre. Vermelho, agora pro Natal, né, gente? Ó, vermelho, verde, azul, né? A cor que você achar melhor aí, né? A cor que tua cliente pedir, a cor que você quiser. Lindo, lindo, maravilhoso. E depois que ele der uma secadinha aqui, né? Vai ficar perfeito. Pronto, gente. Pintadinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês aonde que eu vou colocar. Gente, olha que perfeição. Olha que lindo que ficou, né? Agora, eu vou colocar nessa embalagem aqui, que eu mostrei pra vocês, né? Ó, gente. Ele cabe certinho, tá? Cabe certinho. Só tem que ir colocando devagarinho. Pra ele entrar bem certinho da embalagem, né? Pronto. Deixa eu só dar mais uma pintadinha aqui, na letra E aqui. Pronto. Perfeito. Pronto, gente. Pronto, gente. Olha que lindo. Eu amei, pessoal. Amei de paixão. Tô apaixonada por esse... Essas letrinhas do alfabeto. E... Vou só retocar aqui, gente, ó. Achei que ficou um pouquinho fraco. Ai, tá ficando lindo. Ficou maravilhoso. Pronto, gente. Olha. É só você caprichar, né? Que vai arrebentar aí. Aí, ele tem também a... A... A tampinha. Olha só que perfeito que fica essa embalagem, gente. Olha só. Que coisa mais linda, né? Olha. Eu amei. Então, gente, é isso. Se você gostou, pessoal, dá o teu like, teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? E faça um aí, pessoal. Essa é da marca Fast Plastic, tá? Ó. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu cupom de desconto que você pode comprar no site da Embalaic, tá? Esse alfabeto e essa forminha também no site da Embalaic. Com o cupom de desconto da Choco Real, você vai ganhar 5% de desconto e ainda mais desconto no Pix, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau!